E dê produções de Piripiri para todo o Brasil! Tchau! E dê produções! Tchau! 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 E dê produções, e dê produções, a número um dos paletones! Tchau! 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 E dê produções de Piripiri para todo o Brasil! Tchau! 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí You can't stop the girl You can't stop the girl E aí 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 Acesse no YouTube I'm a bad liar, bad liar Now you know, now you know I'm a bad liar, bad liar Now you know, you're free to go I'm a bad liar, bad liar I'm a bad liar, bad liar Trust me, darling, trust me, darling Look me in the eyes, tell me what you see Perfect paradise, tearing at the seams I wish I could escape, I don't wanna fake Wish I could erase you, make you happy But I'm a bad liar, bad liar Now you know, now you know I'm a bad liar, bad liar Now you know, you're free to go E de Produções E de Produções A verdadeira fábrica do reggae 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 E de Produções A verdadeir fábrica do reggae E de Produças E de produções de Piripiri para todo o Brasil E de produções de Piripiri para todo o Brasil E de produções de Piripiri para todo o Brasil E de produções de Piripiri para todo o Brasil A CIDADE NO 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 BRASIL Se inscreva no canal 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 E aí 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 Amém. 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 Amém.